Olá pessoal, mais um Almoço com o TF no Ar, nosso segundo conteúdo nesta sexta-feira, amanhã Botafogo e Fluminense, jogo pelo Campeonato Brasileiro, partida no estádio do Maracanã. Botafogo está ali em preparação, visando essa partida que vai acontecer na casa do nosso rival tricolor e a equipe das Laranjeiras não deve ter ali a sua zaga titular. Tiago Silva sofreu uma lesão, uma pequena lesão, mas ela deve influenciar em relação à partida de amanhã no estádio Mário Fio. Saiu no intervalo da partida pela Copa Libertadores da América e não deve jogar amanhã, deve ser preservado visando a partida pela própria Copa Libertadores na próxima semana na Arena MRV. E também o Tiago Santos, o outro zagueiro da equipe das Laranjeiras, levou o terceiro cartão amarelo no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, quando essa equipe levou a virada, estava ganhando por 1x0 e tomou dois gols rapidamente e acabou perdendo em Caxias do Sul, então você não deve ter o Fluminense com a sua zaga titular. Ali o técnico Mano Menezes provavelmente deve escalar o Felipe Melo junto com o Antônio Carlos, talvez seja essa zaga da equipe das Laranjeiras. E nas outras posições ainda existem dúvidas, segundo palavras do técnico tricolor na última entrevista coletiva, ele vai escolher os atletas que estiverem com as melhores condições para a partida contra a gente amanhã no estádio do Maracanã. Daqui a pouco mais informações sobre o nosso Botafogo, mas antes você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, o canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. O meu parceiro Zé Fogareiro foi nos Estados Unidos e teve ali a possibilidade de andar com os carros luxuosos da R3 Rental Car. E ele tem um testemunho para você que está em dúvida se vai para os Estados Unidos e alugar um carro ou não. Fale aí Zé, vale a pena alugar um carro da R3 Rental Car? Zé, Zé Fogareiro na área, deixa eu te falar uma parada. Já tive o prazer de ir lá nos Estados Unidos, lá em Orlando e contei com a R3 Rental Car. Olha, a galera lá do Márcio lá, super gente fina, botafoguense, tratamento VIP, peguei o carro no aeroporto, deixei no aeroporto e foi tudo ótimo lá. Então eu te indico muito a R3 Rental Car. Se o Zé Fogareiro falou, está falado. Todos os detalhes da R3 Rental Car aqui no primeiro comentário e também na descrição. Tire as dúvidas, falem que vocês viram no canal do TF, terão desconto, podem parcelar em até seis vezes com o cartão brasileiro e se pagar com o Pix ali à vista, vocês também têm desconto. Cotem com a R3 Rental Car. E por falar em Botafogo, temos algumas notícias sobre o time Sub-23. O Botafogo divulgou informações a respeito de um amistoso que aconteceu hoje no estádio Newton Santos. E o Matheus Nascimento jogou pela equipe Sub-23 do nosso clube. O Glorioso disputou um amistoso contra o Olaria, que foi o vice-campeão carioca da Série A2. Não divulgou o resultado, falou apenas atletas, ali mais experientes, que jogaram por essa equipe. Jogadores só tiveram passagens pela equipe principal do Botafogo. Por exemplo, o Matheus Nascimento, que foi colocado para atuar. E aquilo que eu falei no canal, que eu faria isso realmente para o Matheus. Ganhar o ritmo de jogo tem que jogar, não adianta ficar só treinando. Tem que continuar ali atuando, jogando minutos pelo time Sub-23 para quando o técnico Arthur Jorge precisar dele, que ele atue. Então você teve o Matheus Nascimento jogando. O goleiro foi o Lucas Barreto, que hoje é o quarto goleiro que vem treinando com a equipe de cima, também tem que ganhar ritmo de jogo. O Cauã, que jogou algumas partidas e jogou bem no Campeonato Carioca. O JP Galvão, que jogou ano passado o Campeonato Brasileiro e voltou por empréstimo também, faz parte dessa equipe. Assim como o Yarley, que esteve presente em algumas partidas do Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores da América. Fabiano, idem. E o Bernardo Valim, que foi muito relacionado ano passado e esse ano não foi tão relacionado. O Botafogo estreará no Campeonato Brasileiro Sub-23 na próxima quarta-feira, às 10 da manhã, no estádio Newton Santos, jogo com transmissão da Botafogo TV e nós enfrentaremos a equipe do Vasco da Gama. A sequência do Botafogo será, colocando aqui na tela para vocês, Vasco da Gama, dia 25, vitória da Bahia lá no Barradão dia 7 de outubro, jogo às 3 da tarde, contra o CRB no dia 10 às 3 horas da tarde, lá no Rei Pelé. Depois Atlético Mineiro no estádio Newton Santos no dia 13 às 3 da tarde. Esporte Recife ainda não tem um local onde vai acontecer, nem data nem horário, vai ser no estádio Newton Santos, mas ainda não tem definições de datas e horários. Assim como o clássico contra o Fluminense. E a última partida que será contra a equipe do Fortaleza. Quem vai comandar o Botafogo é o técnico Carlos Leiria, que é o técnico do Sub-20 da nossa equipe, vai comandar o time B do Botafogo neste Campeonato Brasileiro da categoria. A competição é importante para atletas ganharem ritmo de jogo. E que o Matheus Nascimento, que ficou um longo tempo ausente devido a essa lesão muscular, jogou 45 minutos hoje, que ele vá ganhando rotação e vire uma das peças importantes para que atue, fazendo jogos. Tomara que ele atue no jogo contra o Vasco e que ele vá ganhando minutos, porque será muito importante para ele. Time Sub-23, os times B que você tem, servem para isso. Para um atleta que volta de lesão, você coloca para jogar, para ganhar ritmo, para fazer parte do plantel e que isso sirva para o Matheus Nascimento. O Botafogo divulgou hoje pela manhã um spoiler do lançamento da camisa branca, que deve ser feito hoje, esse lançamento, no decorrer do dia. Sua camisa branca, que remete ao futuro. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, estou colocando as imagens que o Botafogo divulgou em suas redes sociais. E com isso, nós seremos encerradas todas as três camisas do nosso Botafogo. A preta e branca, que é o modelo que remete à tradição. A preta, que remete ao presente. E a branca, que remete ao futuro. Agora fica a curiosidade de como será esta camisa. E provavelmente o Botafogo deve estrear a camisa branca amanhã contra o Fluminense no estádio do Maracanã. Já que sempre contra a equipe das Laranjeiras, nós jogamos com o segundo uniforme. Então provavelmente amanhã no Maracanã, nós jogaremos com a camisa branca. Então dentro do Noite Alvinegra, iremos trazer detalhes sobre essa nova camisa do nosso fogão. Terminaram ontem as partidas pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. E tivemos jogos muito equilibrados. Só tivemos um vencedor em uma partida como mandante, que foi o Fluminense, vencendo a equipe do Atlético Mineiro por 1x0. O gol que foi feito nas últimas jogadas da partida. Você teve a primeira partida no Chile. Colo-Colo 1, River Plate 1. A equipe Argentina abriu o placar e o Colo-Colo empatou esse jogo. Na próxima semana, a partida que acontecerá no Monumental de Núñez. Um novo empate leva a partida para os pênaltis. E quem vencer estará classificado para a semifinal. O nosso jogo contra o São Paulo, 0x0 no estádio Newton Santos. Mesma coisa desse jogo entre Colo-Colo e River Plate. Quem conseguir vencer estará classificado. Novo empate, pênaltis. E o Flamengo perdeu ontem na última partida que aconteceu por esta fase. Em casa para o Penharol. A equipe uruguaia jogará pelo empate na próxima semana lá em Montevideo. Lembrando que o nosso cruzamento é contra o classificado de Penharol e Flamengo. E do outro lado, o vencedor do jogo entre River Plate e Colo-Colo. Enfrentará o vencedor de Fluminense e Atlético Mineiro. É isso. Assim foram os jogos desta semana da Copa Libertadores da América. E o Botafogo comunicou que o El Arouche está fora do clube. Por motivos familiares, o jogador voltou à França. Vou ler aqui a nota oficial do nosso Botafogo. Por motivos familiares, Mohamed El Arouche retornou à França, seu país de origem. El Arouche permanece vinculado a Eagle Football Rodings, a rede multiclube liderada por John Textor. Mas não fará parte do projeto do Botafogo em 2024 como planejado inicialmente. Botafogo e John Textor gostariam de agradecer a Mohamed por escolher fazer parte da nossa família durante um momento difícil e desejamos o melhor para ele e sua família. O Botafogo não revelou os motivos familiares, apenas que não tem mais vínculo com esse jogador francês. O Botafogo deve ou não poupar amanhã contra a equipe do Fluminense? Eu acho que o Botafogo tem que poupar os jogadores que estiverem desgastados. A gente tem elenco para isso. Eu seguraria os atletas que estiverem no limite físico. Acho que é um jogo importante. A gente tem que vencer para a liderança do Campeonato Brasileiro ser mantida. A gente não ter que depender do jogo entre Vasco e Palmeiras no domingo lá em Brasília. Então o Botafogo tem que vencer. A gente tem elenco para poupar. Se tiver que poupar um dos zagueiros, você tem o Adrielson. Se tiver que poupar um dos jogadores à frente, você tem o Matheus Martins. Se você tiver que poupar o Igor Jesus, você tem o Tiquinho Soares. Então você tem peças para fazer ali alterações no seu elenco. Marlon Freitas não joga. Você tem essa dúvida. Quem jogará em seu lugar? Se você pode ter o Alain, o Danilo Barbosa para fazer dupla com o Gregory. Ou você tira o Gregory ali e faz uma dupla de meio campo com dois jogadores. Eu não colocaria o Tietê atuando nessa posição porque não tem rendido tão bem. O Botafogo acho que não precisa poupar o time todo. Tem que poupar apenas os jogadores que estiverem mais cansados. E a gente tem que jogar uma bola bem redonda contra o Fluminense, que com certeza vai jogar ao estilo Mano Menezes. Segurando, esperando uma oportunidade. Não podemos dar mole. Temos tudo para vencer. Mas para a gente vencer, temos que jogar muito bem. Beijos, fiquem com Deus. Tamo juntos. Volto ali para a volta das oito com o nosso Noite Ovinha Negra de hoje. Valeu e fui. Fogo neles.